Fazendo dois estudos aqui É completo, bota a salada Salada, milha, ervilha Batata, bala da palha Os dois, sem batata? Não, só um sem batata Tá bom E não se tem vida não Mas se puder caprichar um alface na no meio Pode ser aprechado Sem batata Ela falou que eu não gostei O senhor, vou ter comprado, tá bom Esse aqui é completo Tá Estudando aqui Tira a ervilha Ande E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL